O mundo de One Piece apresenta uma diversidade incrível, com raças e muitas delas chamadas de tribos, que são grupos de seres sencientes que compartilham traços físicos distintos. Muitas dessas raças e tribos coexistem no mundo, outras estão em guerra. A maioria delas se originaram em terra, outras em mar, no céu e até mesmo na lua. Quais são cada uma das raças e tribos originais do mundo de One Piece? E quer saber todos esses segredos? Transliga como falar nisso agora. Existem diversas raças e tribos do mundo de One Piece. Geralmente as tribos são catalogadas como vertentes de uma raça. Podemos começar falando com os humanos, que são a raça mais comum no mundo de One Piece. E governam mais do mundo do que qualquer outra raça, com o governo mundial sendo fundado e operado por humanos. Os humanos são extremamente diversos em tamanho e aparência. A maioria dos adultos tem de 1 a 2 metros, mas não é tão raro de se ver assim, alguns mais altos. Pessoas chegando a atingir 7 a 8 metros. Além do que, existem seres humanos com características únicas, tais quais como tendo chifres ou crescendo plantas e frutas na sua cabeça, entre outras coisas malucas e divertidas apresentadas pela diversidade do planeta. Os humanos normalmente não possuem um traço físico especial como as outras raças. E na verdade, os atributos de muitas raças são notórios pelo modo como superam os dos humanos. Alguns humanos se reúnem em diferentes tribos, como a tribo Kumateu, uma raça violenta e isolada de humanos, com tendências canibais, não tendo problemas em comer humanos de fora da sua tribo. Todos se vestem de forma idêntica e utilizam uma pintura facial singular. Eles vivem em sua própria ilha no East Blue e surgiram pela primeira vez quando derrotaram facilmente os piratas Buggy, quando eles estavam sob a capitania temporária de Reach e tentaram comê-los. Buggy, com a ajuda de Alvida, conseguiu reunir todas as partes do seu corpo que foram perdidas e conseguiu derrotar a tribo Kumateia sem salvar a sua tripulação. Já a tribo das Kujas são idênticas aos humanos normais em todos os aspectos, porém são únicas por terem uma aptidão natural para o uso do haki, junto com um misterioso vínculo com cobras. E também só se dão luz as mulheres nessa ilha. Elas são uma raça de guerreiras que vivem em Amazon Lili e são governadas por boa Hancock, muito parecidas com humanos normais. Elas têm aparências e tamanhos muito variados. Mesmo entre membros da família, alguns podem até mesmo ter características animais presentes. A tribo Torino é uma raça de humanos baixos e mais rotundos que vêm do reino Torino no South Blue. Embora se vistam primitivamente e viam um estilo de vida bem simples, eles são realmente muito avançados no campo da medicina. Ter até mesmo uma biblioteca dedicada a catalogar todas as suas descobertas médicas. E dentre as tribos temos uma lendária que reúne pessoas de diversas raças, que são os Okamas. Pessoas que geralmente nasceram no sexo masculino, mas que adotam vários traços femininos que vão desde um simples cross-dressing até a mudança do seu sexo biológico. O reino Okama Abaka é o reino Okama. E ao contrário das cujas que nasceram em sua ilha, seu reino é um lugar onde todos aqueles com o coração de uma donzela podem se reunir e, portanto, seus membros vêm de todos os cantos do mundo para aprender o caminho Okama. Isso não se restringe apenas a humanos, mas também os animais da ilha podem se tornar Okamas. E o reino Okama Abaka é o lar da prática de artes marciais como o Okama Kenpo e também dos seus 99 mestres do Nyukama Kenpo. Os Okamas são temidos tanto por seu domínio nessas artes marciais quanto por seu status lendário de Okama. A tribo Long Arm, ou Braços Longos, se parecem bastante com humanos comuns, porém possuem duas articulações nos braços que os tornam significativamente mais longos. A tribo Long Arm uma vez atacou o país de Haraheternia, na ilha Namakura, e está em conflito com a tribo Long Leg, os pernas longas por mais de um milênio. Os Long Legs, assim como os Long Arms, fortemente se assemelham aos seres humanos, porém eles possuem pernas extremamente altas, que compõem a maior parte da sua altura. Outra tribo bem curiosa é o Snake Neck, uma tribo de pessoas que possuem pescoços extremamente longos. Os pescoços de cobras são geralmente bem finos e tendem a adornar seus pescoços com colarinhos ou tatuagens. Já a tribo dos Três Olhos é uma tribo de pessoas quase que idênticas aos humanos, mas possuem um terceiro olho em sua testa. Eles podem usar esse terceiro olho para ganhar a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas e com isso adquirir a capacidade de escutar os poneglyphs. Eles são extremamente raros, visto que Charlotte Pudim é a única dessa raça já vista. Dentre os humanos, sem dúvidas, a tribo mais vil são os nobres mundiais. Os descendentes dos fundadores do governo mundial são humanos comuns em todos os aspectos, mas por conta do seu poderoso status político, quase todos eles acreditam que são deuses sem nenhuma relação com seus semelhantes ou qualquer outra raça. Eles veem todos como seres inferiores, usados apenas para a própria diversão ou como escravos. E como os nobres mundiais pensam que estão acima de outros humanos, vivem isolados do resto do mundo na terra sagrada de Mary Joyce para não respirar o ar contaminado da classe baixa. Ao interagir com o mundo exterior, até se utilizam de roupas de proteção que fornecem um ar purificado. Se os D são os piores inimigos dos deuses, os dragões celestiais são os piores inimigos do mundo. Adentrando um pouco em outras raças, temos os homens peixes, que possuem algumas vertentes curiosas. Os homens peixes comuns são humanoides que possuem características de criaturas aquáticas e que são 10 vezes mais fortes que os humanos desde o seu nascimento. Além disso, sua força é bem amplificada debaixo d'água. Os homens peixes têm a capacidade latente de manipular a água que pode ser desenvolvida por meio do treinamento do Karate do homem peixe. Jinbe é um excelente exemplo de um homem peixe verdadeiro. E dentre os homens peixes, temos vertentes como os tritões, que são pessoas com a parte superior do corpo de humanos, mas com cauda de peixe. Os machos são chamados de tritões, enquanto as fêmeas são chamadas de sereias. Junto com os homens peixes, eles são capazes de viver tanto em terra quanto no mar, enquanto seus movimentos em terra podem acabar sendo limitados devido a possuírem cauda ao invés de perna. Todos são nadadores mais rápidos do que qualquer outra raça ou espécie aquática. Eles também têm uma capacidade de se comunicar com peixes. Enquanto os tritões mantêm suas caudas intactas por toda a vida, as caudas das sereias se dividem em pernas quando elas completam 30 anos, dando-lhes a capacidade de se moverem melhor em terra. Uma outra raça bem proeminente é a raça dos gigantes. Se parecem muito com os humanos, com a diferença clara do seu tamanho maciço. Eles são a maior raça conhecida do mundo. O menor gigante tem 12 metros de altura. E como resultado do seu tamanho monstruoso, os gigantes possuem uma quantidade enorme de força e essa força os torna altamente cobiçados como soldados. E tentativas foram feitas para transformar humanos em gigantes, todas, felizmente, sem sucesso até agora. Os gigantes são originários de todas as terras do mundo, embora a pátria gigante mais famosa seja o reino de Elbath no Novo Mundo. Existem duas tribos de gigantes bem conhecidas, distintas dos gigantes típicos. Uma delas são os gigantes malignos, que ficam várias vezes mais altos do que os gigantes normais, e possuem características que incluem geralmente chifres em suas cabeças, dentes afiados e tons de pele bem comuns. Ors e seu descendente Little Ors Juniors são gigantes malignos. E é também uma misteriosa tribo gigante a qual pertencem os Yetku Brothers. Eles têm o dobro da altura de um gigante típico e seus corpos são cobertos por pelos brancos, sem contar o chapéu que usam lembra bastante o chapéu de palha de Luffy. Temos então o Povo do Céu, que são três raças de humanoides extraterrestres alados que se originaram da Lua. Mais tarde vieram para o mundo abaixo, depois que os recursos lunares se esgotaram. Eles se parecem muito com humanos normais, com sua única característica sendo realmente um par de asas pequenas em suas costas, que não servem para nada. Ao contrário dos humanos, essas raças não são tão variadas quanto elas, já que a maioria tem quase o mesmo tamanho e possui proporções semelhantes, com apenas algumas exceções. O tamanho e a forma de suas asas os distinguem uns dos outros, assim como suas culturas e os modos de se vestir. Os Skypians são a raça que se estabeleceu em Angel Island, bem como em outras ilhas do céu. São um povo amigável que tenta manter um estilo de vida confortável. Eles têm um talento especial para inventar dispositivos que melhoram seus confortos diários, como os Wavers e os Dials, que usam praticamente para tudo. Seus costumes religiosos reais giram em torno da reverência de Wurt, uma substância sagrada que nada mais é do que a Terra. Já os Shandians, anteriormente conhecidos como Shandorianos, são uma raça que se estabeleceu no mar azul na ilha de Jaya, antes dela ser disparada para o céu por conta de um Kinoch Upstream. Eles são um povo guerreiro com costumes primitivos que se orgulhavam do seu poder e herança. 400 anos atrás, os Shandians eram devotos e adoradores de cobras que se engajaram em violentos sacrifícios, até que as suas cobras divinas acabaram mortas por Noland e Calgara. Eles estavam anteriormente em guerra com os Skypians pela posse de Jaya, mas depois de chegarem a um acordo pacífico, as duas raças agora vivem juntas e os Shandians parecem até mesmo ter adotado muitos dos modos mais modernos e confortáveis dos Skypians. Já os Birkans são uma raça que se estabeleceu na ilha do céu de Birka. No entanto, 8 anos atrás, Birka foi completamente destruída pelo Birkan Enel. Portanto, quanto dessa raça ainda viva atualmente é desconhecido. Após a destruição da ilha, Enel serviu como governante do seu povo sobrevivente e queria adorá-lo. Por que Enel não tem asas? Porque quem usa asas são anjos. Um Deus não precisa delas. Pouco se sabe sobre os Birkans ou sua sociedade antes de Enel evaporá-la, mas atualmente a maioria dos Birkans tem uma mentalidade que gira em torno da devoção completa a Enel se comportando como monges ou sacerdotes dedicados a cumprir seus caprichos e busca pelo poder. O próprio Enel mostrou um nível ainda mais extremo de reverência por Vert e um desejo de alcançar a terra sagrada chamada Fer Vert. Por fim, temos uma nova raça que pode ou não estar ligada aos povos da lua, os Lunarians. Uma raça que vivia na Red Line e possui a habilidade de ignição, gerando e manipulando chamas. King, a Calamidade, é o único membro conhecido e em particular possui duas asas negras. Uma raça em extinção ao qual Big Mom diz ser uma das únicas três que lhe faltam na sua ilha. Já a tribo dos Minks é uma raça humanoide que possui características de animais mamíferos. Assim como os homens peixe, cada Mink está conectado a um animal específico. Eles são guerreiros natos e tem a capacidade de descarregar choques elétricos com o poder conhecido como Electro. Os Minks assemelham-se naturalmente ao estado híbrido dos usuários humanos que comeram uma kumanomi do tipo Uzoan. E a maioria dos Minks vive na ilha de Zou e não tem contato com o resto do mundo, fazendo com que sejam todos envoltos em grandes mistérios. Quem pode acabar sendo uma vertente dos Minks são os Piratas Espaciais, que são um grupo de alienígenas muito semelhantes a animais, juntamente com outras criaturas estranhas. Eles são uma espécie de mineiros lunares que exploram tudo o que podem encontrar. Já os anões são humanoides extremamente pequenos, sendo pequenos o suficiente para caber na palma da mão de um humano de tamanho médio. Suas características mais notáveis são suas caudas grandes e a sua fofura. Anões possuem uma força tremenda para o seu tamanho e são incrivelmente rápidos. Uma notável colônia de anões conhecida como Tributon Tata vive em Green Beach, perto de Dressrosa. Uma possível vertente desses anões pode ser o Kinokobito, que é visto em um livro de posse de Big Mom. Ele foi aprisionado por Mondor, filho de Big Mom, e como estava pedindo socorro, parece realmente ser uma raça ou híbrido específico e não um animal comum. Por isso vale a menção. Por fim, e não menos importante, podemos ter a raça dos Onis confirmadas. Kaido e Yamato como sendo os únicos remanescentes. Os Onis podem ser também uma metáfora de Oda para o conto de Momotaro, que derrota o rei dos Onis em Onigashima. Ou mesmo pode acabar sendo uma raça em extinção confirmada e até mesmo uma das três que Big Mom busca. E é isso, meus amigos. Essas são as raças do mundo de One Piece, juntamente com as tribos originais. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer das tribos híbridas e também das tribos artificiais, como os clones e zumbis e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Até os próximos. Valeu. Fui. Fui.